O jogador Robinho deve entregar o passaporte ao Superior Tribunal de Justiça enquanto tramita na corte o pedido de homologação da sentença italiana que condenou Robinho a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro. Vale ressaltar que eventual homologação de sentença pelo STJ é condição para que a decisão da justiça italiana seja executada aqui no Brasil. Essa determinação do tribunal é uma medida cautelar. Para o relator ministro Francisco Falcão, a gravidade do crime, a repercussão internacional do caso e a condição econômica do jogador que poderia facilitar eventual fuga do Brasil são razões para a entrega do passaporte. O ministro também destacou que a própria defesa de Robinho manifestou a disposição de entregar o documento espontaneamente. De acordo com a decisão monocrática, o atleta deve entregar o passaporte diretamente ao STJ no prazo de cinco dias.